Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeozão de gameplay aqui no canal E lá no começo já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ative aí todas as notificações no sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais pra você acompanhar tudo que eu tô fazendo lá E principalmente lá no nosso canal do Kawaii, beleza? Pra você copiar todos os vídeos lá, tô fazendo muita zoeira, muita baguncinha, beleza? Conto com o apoio de vocês e bora pro Vietmanos Olha aí Só bora, meu parceiro Fica o meu sonho aqui? Isso mesmo Quem será que tá enchendo o saco? Tinha que ser um otário O que você quer? Você tem meu dinheiro, punk? Ei, você tem alguma água de coco ou algo assim? Eu preciso de um eletroelite Nossa, é meio quente, não é? Ei, você tem um desejo ou algo assim? Eu sou capaz de te matar agora? Oh, não, não é? Não é eu Eu sou capaz de te matar agora? Eu quero dizer que isso não é pessoal, mas é pessoal Mas os fãs, cara, os fãs me disseram para matar os trevores e eu obviamente não posso matar os dois Os fãs, Steve Haynes, Dave Norton Eu soube de boração, eu não usaria esses dois loucos E eu faço uma chamada de telefone, e suas carreiras estão terminadas Então você vai a, ouvir um pesquisador de 50 mil por ano Ou b, um bilionário Quem até o presidente deixa a espécie de sua espécie Ou c, tenta ser realmente estúpido e salvar esses dois mentores de vocês É, meu cumpade A escolha mais tensa do GTA V, o modo de história Tá ligado? Eu sempre vou nascer, mano Eu sempre arrisco tudo, beleza? Caso você queira, eu ainda não tenho visto ainda, depois de tantos anos Mas caso você não tenha visto ainda, qual é essa opção A ou B É, então pesquisar dinheiro no YouTube aí que tem, beleza, mano? Esse pau eu trago pra vocês aqui, vamos ver Eu não sei se você já trouxe na antiga Não lembro mais, mas enfim, vamos arriscar tudo Bora Ficou em choque, menino Bora Bora O que é a panica, mano? O que você acha do que você acha? Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. You know, I don't want to say something that's really exciting, and then you have to act all deflated and say, no, no, it's just that somebody got the same tattoo I got. So, why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Mike. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel like I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the F.I.B. Devin Weston, man, you know the... Oh, that angry, rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right, all right. I say kill Michael, then kill Trevor. Man, are you for real? You're fucked, you know? I don't know. You know everything, dog. I know, okay? But I'm sorry. I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. I'm fucked. Every single one of us is fucked. Unless... Okay. Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston's, A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Merriweather. I think, actually, Weston owns a piece of Merriweather. Right, 11%, pretty good for pseudo-liberal, owning a private army. So, they were both loved to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry and where you're at Heights, melting it down, then maybe, maybe, both of them will pay you a visit and, bam, we turn it into a bust. I ain't got no better idea. All right, I'm going to get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry, get yourself set up. I got you. All right. Esse vídeo vai ficar longo, pelo jeito. Caraca, eu nem imaginava que já estavam chegando no final. Man, things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. Now I'm going to get your ass. 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 Fio da peste. I'm going to get this... This time here from Franklin, that it will make a speed more rapid. Maior. Oh, oh, oh. Fio da peste. These NPCs, man. I'm going to tell you. There he is. O que é que vamos? Estamos indo para o lugar de foundry. Ei, olha, me diga, mano. Se é muito pesado para você, você pode voltar. Não drama. Me diga. Mano, temos um problema real, meu irmão. Minha garota, mano. Bem, estamos tentando salvar eles. Você está fazendo algo com seus homens, Four Tanks? Hell, sim, eu estou em. Quem quer cair seus homens? Quem não, cara? Esse cara chinês, um FIB cair, um rico branco, que nos matou em carros. Devin Wesley, que cara de puta? Por que você não disse que nós estávamos em ele? Nós não estamos em ele, cara. Pelo menos eu não acho que ele vai estar aqui. Nós temos que tomar toda a energia que ele pode nos dar antes de nos cuidar de como estamos voltando para ele. Mas você está voltando, certo? Ah, sim, nós estamos em ele. Ah, então você não está o Mercurio, amada. Você está na frente, hein? Mano, eu estou tentando fazer algo de mim, meu irmão. Isso não muda o meu irmão. É o que os homens são, cara. Isso não muda minha família. Nossa, cara, você está me dando todo emocionado agora. Cara, você vai ter que parar de me descer em sua boca, cara. Olha, cara. O mic não vai viajar, eles deveriam estar dentro. Você pode ficar aqui e nos deixar saber quando os caras ruins estão vindo? Eu tenho, cara. Eu vou te falar. Isso vai ser uma showdown com um armário privado. E você está trazendo uma arma. Sim, eu estou trazendo uma arma. Ei, isso é uma arma. É uma arma que vai fazer o seu trabalho. Ei, o que diabos eu estou fazendo? Risquei meu ass, tentando salvar seus assos e vocês só vão te dar uma arma. Ei, você não está salvando eu, você está salvando ele. Você está salvando esse... Ah, f***. E você tem que manter seus cabelos lá dentro dessa coisa. Se não, eu vou colocar os caras e votos, você f***. Ei, eles estão aqui? Eu conheço eles quando eu vejo eles, homens. Eles estão caindo. Ok, bom. Vocês estão entendendo? Agora, se nós estamos fazendo isso, homens, é só agora ou nunca. Vamos lá, Trevor. Vamos lá. O que você quer? Ok mano, você vai por aí. Ok, onde você quer? Você guarda sua posição, eu vou por aí. E aí, mano, treve é bicho sós. O que é isso? Os caras estão no caminho de longe! Oh! Você! Ei, nós vamos passar por isso! Meriweyther, virem com os inimigos para mim! Eu posso levá-los agora! Nós estávamos esperando por você! Levá-los agora! Virem com os inimigos! Eles estão procurando mais! Os FIB e Meriwey estão fazendo-nos um favor! Eles estão levando-los! Eu estou levando-los! Você não vai pegar-los? Ei, ei! Eu acho que eles veem-los! Eu não vou levar o chão! Eu tenho isso! Vai! Eu preciso de vocês! Virem! Deixe seu dedo! Eles estão levando! Você não vai levar! entereda os inimigos! Hold tight, man. I'm on my way. Man, I gotta stay out here with Lamar. Can you get to him? Shit! I'm fine. I'll try and find him. Talk to me, T. It's getting heavy out here, dobs. I'm fine. I'm fine. T, cut it out. There you are, you dick. What was the problem? I took a knock. I was sitting out a few rounds. It's good to know you care. Yeah, but don't do it again. Watch out! Another FIB team on the way. Hey, keep on coming out of here. Ai, meu Deus do céu. Seriously? T, cut it out of here. Ah! 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 Take him! There's some serious shit going on down here where I'm at. We're clear? Yeah, we're clear. Frank, we're clear inside. Moving to the exit. What the fuck is going on out here? They're throwing everything they got at us. If we can take this, they'll have nothing left. Help me, you assholes! I'm in the shit hole! I'm in the shit hole! They're careful! Come on, man. Come on, son. I'm in the shit hole. It's almost done, man. We're ready for you. Come on! Oh, my God! What the... Oh, my God. Oh, my God! There's no metal here! Die! Vamos acabar com isso! Não! 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 Por aqui! Você cumprido! Estamos ficando bem! Vamos reunir com o principal setor! Então? O que? O que? O que? O que depois? Nós vamos esperar para alguém nos matar ou vamos esperar até esse diabo se tornou novamente? E ninguém se tornou novamente, você sabe! Ei, cara, como eu vejo, nós apenas começamos a limpar a coisa. Nós temos muitos amigos que eu acho que precisamos de reeducar. Muitos amigos! Eu quero dizer, coisas podem ficar muito fechadas. Não, nós apenas temos que silenciar algumas ruas. O que? Deixa eu ver se tem... Steve Haines. Dave Norton? Não! Nós precisamos ele vivo. Por que? Então ninguém se torna com nós depois. O que é aquele triadão, diabo? O que acha que os dois garotos se torna? Você sabe que ele está chegando. Sim, quem é? Quem é o cara que colocou o Lamar? Stretch? Nós queremos colocar ele em? Trever vai colocar ninguém em. Só para satisfaz o seu sangue. O que é? Isso é chamado de fracar. Tudo bem? Agora, se nós vamos ser homens de paz e tranquilidade, nós juntamos fracar. O que é? O que é? Deixar esse número. Não, não. Mas olhe, eu tenho você no telefone. O que é? O que é? Sim, eu estou aqui. E o outro? Você está colocando o chão, velhos? Sim. Você está apenas chamando para um chat? Não, nós temos um trabalho para fazer. Você pode nos dar um lugar? Eu vou fazer o meu melhor. Quem? Steve Haines para começar. E o Devin Weston. E o Weicheng. E o Weicheng. E o Weicheng. E o Franklin Pell, Stretch. Ah, Stretch? Sim, cara. Olha, o seu nome real é Harold Joseph. Ok. Bem, eu posso te dizer que o agente Haynes está gravando um show no Del Perro Pier. O permissão de gravar imediatamente. Check it! Oh! Eu quero um acessão! O momento eu conheço ele. Ok, ok. Ah, eu tenho um sinal para o senhor Harold Joseph, no centro do B.J. Smith Recreation Center. Não, eu tenho ele. Eu tenho ele. Vamos manter ele claro das associações. Ok, obrigada. Você tem ele. O que você tem para mim? A Cidade de Tão Ching só comprou um Magnum no Clube de Beach e no Clube Pacífico. Ok, eu vou perguntar o seu pai punk punk. E quando eu encontrar o Sr. Weicheng, eu vou enviar as coordenadas. Ok, bem. Vamos embora. Bom que eu vi de carro e a moto estava ali me esperando. Todo sentido do mundo. Ok, nós fizemos nossos planos, vamos nos conectar. Nós vamos sair de nossos objetivos. Qual a deviação vai levar a confusão e a prova de uma falha. Eu tenho um golpe. Nós temos uma peça nisso, galera. Ok, vamos fazer essa coisa. Bum! E aí 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 E em paz. Mesmo que as forças da escuridão corporal não nos identificam como um atleta, não há nada que nos guardar. Sim. Eu acho que estamos todos sem excusas. Bora ver, bora ver, bora ver, meu parceiro, bora ver, meu parceiro. É, né? Eu gosto. Você é um amigo Stretch? Ele não é um problema não mais, Frank. Você, ele não era meu amigo? Ele era um câncer de mim, amigo. Obrigado. Então, o que nós temos? Nós temos o Wei Chang e o Agente Haines na lista. Estou indo para o Haines. Leste, veja se você puder me apontar em sua rádio, Mike. Eu quero uma última lembrança de que um estranho ele é. Los Santos, uma cidade de Sainte, uma cidade de Sainte. Uma cidade de Sainte. E não há nada de entre, mas o FIB. Cut! Isso é maluco! Quem escreveu esse câncer de qualquer forma? Ok, tudo bem. Você tem esse frame, certo? Sim, você parece ótimo. Isso é a câncer? Como é a câncer? Oh, caro. Ok, o áudio está limpo? Ótimo. Então, diga algo. Ah, cheque, cheque, cheque. É, está ótimo. Ok, tudo bem. Estamos prontos. Você está prontos? A velocidade. Ok, vamos fazer isso, pessoal. Eu sou um profissional. Vamos lá! Olá, eu sou o Steve Hines. Olá. Não, eu pensava que essa cidade teria mais ruim. É Los Santos. Uma cidade de celuloides. Uma cidade de pachos. Oh, meu Deus! Você está tão... Que legal! Qual que ele está? Esse aqui? Acho que é a de cima dessa aqui. É. Esse aqui é o câmera. Espera baixar mais. Oh, meu Deus! Mentira no mouse aqui, tudo errado. Ah, eu vou pegar. Não, eu vou pegar. Não, eu vou pegar. Eu tenho algo de bom. Pronto? 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 سALINK Oh, meu Deus! Ele é um aparelho que seus filhos mostreram! disso que não empolga os inimigos! Será que da para descer aqui? Desce mesmo assim. Rapaz, esse vídeo vai ficar longo Mas espero que vocês estejam gostando Beleza, rapaziada? Espero que vocês estejam gostando aí Deixa eu lá que eu fortalecer Descer um pouquinho pra cá Apagar o farol Deixa o farol apagado Ah não, velho, olha onde é que eu coloquei o carro, mano Mano, olha onde eu coloquei o carro, velho Ainda bem que eu não vou ter que sair Sim, sim, eu tenho O time de Meriwether foi dispatado para proteger ele em sua casa em Tongla Hills Eu digo casa, é uma... Ei, 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 eu vou lá e eles Quem é o próximo? Ei, eu não sou o chão Chang Não se preocupe, eu sou o chão E aí, Lamar, isso foi por cima e por cima, homie Não há nada por cima e por cima quando se trata dos homens, homie Um cara só quer ser útil, você ouve? Eu sou sério, homie, isso é quem? Michael e Trevor também, somos orgulhosos Você é um verdadeiro homie e eu amo você, homie Você também, homie, você está terminando com essa coisa agora? Ah, meu troto, é até mais de ontem, meu parceiro Ei, o velho está aqui, ele está deixando o clube do Beast Club, eu vou fazer o que eu vou fazer Ei, o velho está aqui, ele está deixando o clube do Beast Club, eu vou fazer o que eu vou fazer Os homens não vão ter mais triássico que vem aqui Nós não vamos ter ninguém para vender armas super para eles, mas... Ei, o velho, quem está o próximo? Estou me arrumando o Devin Weston para que possamos ter um pouco de divertido com ele Agora, não se preocupe, eu não vou começar até que nós estamos juntos Não se preocupe, pelo menos Saiu de lá, misteriosamente, mas saiu Mano do céu, nem se eu quisesse eu ia colocar aquele carro lá daquele jeito que eu coloquei, mano Você é louco Vamos chegando aqui Pegar a garotiga Por causa do vídeo de jovem Seguranças da Merweather Não tem problema não, meu parceiro, é que nós vamos dar o nosso jeito, relaxe Ei, se você tiver notícias da equipe de foundry, eu não quero ser distúrbido Eu sei que tem outro segurança para cá, ó Cadê o cara? Já falei Eu acho que não dá para ir tudo de fininho, não Vai ter uma hora que eu acabar alertando os caras Eu até tento ir de fininho, mas... Não vai ser para dar certo, não Mas vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo Acho que vai ter outro logo ali, ó Mostra Só porque não matou de primeira, ficou gritando Mano do céu Não mostrou, mas ele se escondeu ali dentro Não mostrou, mas ele se escondeu ali dentro Agora... Eu tenho o Sr. Weston. Vamos levar ele fora da cidade e fazer ele desaparecer. Me encontre no clifo do G.O.H., Chilliad Mountain State Wilderness. O que está acontecendo? Onde estou? Deixe-me sair daqui! Find a happy place, ya zen cock! Você sabe, você é um... você é um cara de resorte, e você tem os criação. Eu preciso de alguém como você na minha organização. A posição de CEO vai ficar bem rapidamente, Slick. Eu não tenho nada contra você, aparte do que a gente não tem. Michael causou problemas, então Michael tem que ir! Você está olhando para mim razão. Há pessoas que são usadas para você e pessoas que não são. E as pessoas que não são, tem que ir. Eu? Eu não sou razão. Eu não me importo se você é usada ou não. Eu me importo se você levar, Devo. Isso é o que eu fiz. Isso é uma feriante. Para mim, você tem tudo que você nunca quer. O que eu nunca quero é ver você que você derrubar em e de consciência, quando você é lentamente desimbalado. Sim! 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 Isso é o tipo de criatividade que eu preciso para minha equipe. Vamos, vamos, vamos! Deixe-me sair daqui! Olha, eu tenho minha própria empresa. Trevor Phillips Industries. Oh, sim! Um amigo de empreendedor. Deixe-me comprar um carro. Deixe-me dar dinheiro para crescer. Eu não sei se você ouviu, mas eu estou meio que rico agora. Então, você não tem nada para oferecer. Prepare-se para o final, meu amigo. Você está morto! O que você vai colocar? É meu parceiro. O cara vai tentar comprar logo o Trevor. O bicho solto! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Legal! É a primeira vez que estou zerando, mas... É a primeira vez que está à noite, mano. Primeira vez que está à noite. O tempo todo. Assim, o tempo todo assim. Pelo menos na parte da função ali para a frente, né? Nessa última parte aqui na missão. Você não quer um homem frio ao lado, né? Minha amiga não estará feliz se eu fechar um clipe no tronco. Não adianta querer convencer o Trevor, não. Ih, eu vou matá-lo aqui logo, ó. Só para dar uma chacoalhada. É por isso que as pessoas que eu coloquei no meu tronco normalmente são mortas. Eu vou me dar uma chacoalhada, né? Não vou me dar uma chacoalhada. É por isso que eu vou fazer! Veja. Não vá meditar, você põe. Você não sabe? Aqui estamos, Slick. Com alguns minutos para uma hora de uma vez. E aí, tudo bem, T? Nunca mais, amigo. Ah, tudo bem. E aí? Ah, ele vai aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu acho que você tem ele? Oh, seguro e seguro! Não é isso aí, cara? É meu ruim, irmão. Eu escolhi C. Não é isso? Você sabe, Devin, a forma como eu vejo... E aí, eu não sou um empresário inteligente como você. Mas a forma como eu vejo... Tem dois grandes malos que adeusam o capitalismo americano do tipo que você praticou. O número um é o outsourcing. Você pagou uma empresa privada para fazer o seu trabalho malo para você. E aí você pagou essa empresa porque você pensou que você era o suficiente e o suficiente que você não tinha que jogar com as regras. Oh! Número dois. Descubriar suas profetas. Descubriar? Oh, isso é terrível. Você não quer ser enviado descubriar apenas para salvar um pouco de dinheiro, não é, T? Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Depois de suas opiniões sobre o assunto, Devin, Devin, mantém seus problemas apartado do América, hein? Ah! Neste instante, quando ele colocá-lo assim, faz sentido. Claro que ele faz. Ei, Devin, parabéns, meu amigo. Obrigado pelo todo o parceiro. Chãos lá, bebê. Neste farinha, bebê. Ha, 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 ha. Não, não é realmente. Ok então... Como... Flau, Flau, Tô totalmente incomoda, E com amigos de pobreza, Absolutamente. Oh, é perfeito. Então podemos voltar ao tipo de capitalismo que nós praticamos. Eu não sei o quanto mais melhor é que a Devin, Kahn. Oh, hipocrisia, Franklin. A maior virtude civilização. Jesus, sua terapista tem muito para responder. Eu sei, eu ainda me odeio. Mas, enfim, nós temos outras palavras para isso. Sim, mas eu te odeio e eu conheço as palavras para isso. Então, isso significa que eu não tenho que ir para a terapia? Olha, cara. Esses dois machucados me terrifiam com essa idade. Eu estou bem. Você tem o direito de ser medo, Franklin. Sim. Ser muito medo, Franklin. Olha, o que é isso, Tim? Estou ficando muito velho por essa maldade. Não! Referência a máquina mortífera, hein? Quem assistiu lá, ó. Danny Glover. Filme antigo. Antigaço, anos 80. Ficou muito velho para isso. E é isso aí, ó. Chegamos ao final do GTA V aqui no canal, mano. Rapaz, acho que tem mais de um ano que eu comecei, porque é um episódio por semana, né, mano? Então, bagulho doido. Beleza? Vocês têm reparado aí que eu estou trazendo todos os GTAs, né, mano? Então, vou zerar todos os GTAs aqui no canal. Estou zerando aí o GTA San Andreas de novo. Estou zerando GTA 3 agora. Eu comecei semana passada. GTA Liberty City Stories. GTA Vice City, mano. E o que der para trazer, eu vou trazer mais ainda, mano. Acabou por ano. GTA 4, as DLCs do GTA 4. Então, mano, bagulho doido. Comenta aí. Deixa nos comentários se você gostou. Deixa nos comentários uma dica aí de próximo jogo. Para estar substituindo o GTA aqui no nosso sábado à noite. Beleza? Conto com o apoio de vocês. Tranquilo, mano? Foi muito importante aí essa série, mano. Gosto do GTA V. Mano, é o foco do meu canal, né, mano? E GTA, vida de jovem, vida do crime, vida real. Um monte de séries aí, né? Lá no 5M. Muita coisa, né, mano? GTA V é o meu canal. GTA V. Ainda tem muita lenha para queimar, né? Tá um... Olha o meu... Olha o meu relatório, ó. É doido. Se quiser ler, dá uma pausa ali e... Lê tudinho ali, beleza? Tudo costuma ser muito diferente dos outros que eu... Que eu fiz, não. Mas é isso aí. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou ficar por aqui. Desculpa. Valeu o que que apareceu. Deixa o like para fortalecer. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho aí. Para sempre que tiver vídeo novo chegar a notificação para você. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até o próximo episódio. Valeu, falou aí. Até mais, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.